Coceira e irritação no pênis podem ser problemas bem incômodos e dos quais queremos nos livrar rapidamente. Hoje vamos entender juntos o que é a candidíase no pênis, um dos principais motivos para essa coceira lá embaixo. Vamos falar sobre os fatores de risco, como reconhecer os sintomas e também ver outras possíveis causas, incluindo alergias. Ah, e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim você recebe em primeira mão nossos conteúdos sobre saúde sexual e autoestima masculina. Candidíase no pênis, malanite ou micose no pênis? Coisas diferentes ou tudo igual? A micose no pênis é como chamamos uma infecção por fungo que acontece nessa região genital. Ela pode acontecer devido ao fungo candida albicans, o responsável pela candidíase, ou em casos mais raros, a candida tropicalis ou candida cruzei. Geralmente, esses fungos se desenvolvem nas mucosas da região genital. No caso do pênis, eles se desenvolvem na glande, causando uma inflamação. Essa inflamação se chama balanite. As balanites e as alergias geralmente causam bastante coceira. Além disso, apesar de todas ocorrem na região genital, nenhuma dessas condições é uma infecção sexualmente transmissível. E quais os fatores de risco para que isso aconteça? Uma má higiene ou limpeza íntima em excesso, sistema imunológico enfraquecido, obesidade, umidade em excesso e até mesmo a diabetes podem ser fatores de risco para que a balanite ou mesmo fungos apareçam e provoquem a coceira no pênis. Além disso, alguns hábitos como não limpar o pênis após as relações ou mantê-lo molhado depois de urinar podem ser fatores que precipitam com a balanite. Quando sei que a coceira é candidíase? Além da coceira intensa, a balanite causada pela candidíase possui um sintoma bem característico, a presença de vermelhidão e, muitas vezes, o acúmulo de secreção esbranquiçada. Por isso, se você estiver enfrentando esses sintomas, é essencial procurar um médico para uma avaliação adequada e tratamento correto. Existem outras causas para a coceira lá embaixo? As micoses no pênis e a balanite são as causas mais comuns de coceira no pênis, mas, sim, podem existir muitas outras questões de saúde relacionadas a esses sintomas. A infecção por bactérias, a psoríase pustulosa ou infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, é necessário descartar a possibilidade de uma alergia a algum produto, como o látex. Portanto, meu lembrete final é Procure um médico caso sinta qualquer desconforto ou coceira persistente na região genital. Somente um profissional pode fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento adequado para cada situação. A Homens pode te ajudar nessa. É só acessar nossa plataforma e marcar uma consulta com nossos especialistas em urologia. Nossa equipe está pronta para te atender no conforto da sua casa em consultas totalmente online. Te espero no próximo vídeo. Não deixe de marcar uma visita com um médico sempre que precisar.